Eu sou Luiz Guilherme Tu, a mesma sempre tu Amistade, ternura, que sei eu Tu, a minha sombra, a sido tu A historia de um amor Que não foi nada Tu, a minha sombra, a sido tu Um hotel, teu corpo e um adiós Tu, minhas horas baixas Tu, um corpo de mulher Amor de madrugada Não existe um laço entre tu e eu Nada de amor é nada de nada Tu, a mesma de ayer La incondicional La que não espera nada Tu, a mesma de ayer La que não sabia nada E não sei porquê Tu, a mesma sempre tu O hotel, teu corpo e um adiós Tu, as horas baixas Tu, um corpo de mulher Um pare de rosas blancas Não existe um laço entre tu e eu Tu, a mesma de ayer La que não sabia nada La que não espera nada E não espera nada Tu, a mesma de ayer La que não sabia nada No, no, oh Solo, 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 solo La incondicional La que não espera nada La que não espera nada Nada, nada, nada La que não espera nada E não espera nada La que não espera nada E não sei porquê La que não espera nada E não sei porquê